A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PORRA Música O tempero e a boa música, né? É... Eu sinto prazer muito grande em cozinhar, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre disse que se eu não fosse músico, não fosse artista plástica, eu seria um chefe, que eu gosto muito de cozinhar, né? E a música igual. Então eu acho que essa ligação é muito forte entre o tempero, entre você fazer uma coisa boa e tal, você ir pra cozinha, selecionar a comida que tu vai fazer, preparar de uma bela forma. Eu acho que, cara, isso soa como você sentar no seu espaço, você pegar o teu violão, você montar o teu set list, você preparar tua música, tu criar, tu compor, entendeu? Eu gosto muito de cozinhar, né? E quando eu vou fazer um risoto, por exemplo, eu coloco o alho e a cebola juntos. Alguns dizem que a cebola tinha que ir antes com o alho, porque o alho queima antes. Mas aí que tá o segredo, porque eu gosto que a cebola queime um pouquinho mais do que dourar, que ela fique um pouquinho preta, pra eu poder liberar ela da panela com um golinho de vinho, sabe? O Coletivo Itapera vem numa época onde a gente tá bastante inseguro, vem numa época onde a gente tá indefeso, triste, um pouco deprimido, talvez. Não tô falando de cada pessoa como indivíduo, mas acho que uma sociedade que demonstra isso, né? Uma sociedade doente, literalmente. Mas esses defeitos que a gente, que nós como seres humanos, a gente coloca nesse mundo, a gente pode talvez jogar um elemento nele, assim como eu jogo o vinho na cebola queimada, pra poder aproveitar o defeito na hora de construir um sabor, sabe? Eu acho que o Coletivo Itapera é isso, né? Bom, os filmos aqui, imagina, mais de 20 anos tocando folclore argentino, tocando bumbu legüero, tocando samba, samba argentina. Outro jeito, o folclore argentino é muito diferente do jeito. E daqui de pronto, me encontrei com esses músicos que faziam rock, reggae, nunca toque reggae, nunca toque reggae, nunca toque, muito pouco, mas não da forma, depois fizemos pagode. O Coletivo Itapera é uma fraternidade, isso aí é inegável, né? O Coletivo Itapera é amizade. O Coletivo Itapera é contextualidade. É um... e também é espontaneidade, espontaneidade. É uma coisa que não foi planejada, né? É uma coisa que explodiu, nasceu. É uma energia, né? Porque ela é latente, a música é uma coisa que ela se consegue se materializar, praticamente, quando tu executas um instrumento, seja ele de qualquer tipo, rítmico, de corda, não corda, sei lá, né? E... sopro, instrumentos quentes, frios, percussão, tudo. A música, ela tá ali. A partir dali, ela forma uma energia maior, ela vai crescendo e se tornando um embasamento nuclear, assim. Pra... pras coisas que são do espírito, sabe? Ela abre os chakras de todo mundo, ela... né? Se tiver essa preocupação para o bem, essa música... a música é para o bem, ó. Não sei se alguém usa a música para o mal, mas, sei lá, tem as controvérsias, né? A música é uma energia que ela se expande, sabe? Cara, o Coletivo Itapera é uma coisa que, pra mim, né? No meu modo de ver, é um trabalho que vem de berço. Quando eu digo que vem de berço, é porque quando começou o Coletivo Itapera, ou você que hoje fala comigo atrás dessa câmera, Teteu, era... ou... um... 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 que saiu de casa pequena e voltou agora, e voltou preparado, né? Muito feliz, assim, por estar convivendo com essa galera do Coletivo Itapera, que está me trazendo um esperanto, a esperança de dias melhores, para a gente poder, pelo menos, ser feliz. Então, o movimento é sempre para cima, né? Sempre produzindo mais, sempre inovando, sempre aprendendo, então é um ambiente muito construtivo, muito legal. Eu moro na praia, né? Eu moro na praia há tantos anos, e faz tempo que eu não nado no mar. Eu não gosto de nadar no mar, mas eu gosto de estar perto do mar e ouvir o barulho dele, e o vento que sopra, e o som que vem dali, é o som que a gente toca aqui. Tá pera achatada, tá pera quadrada Em Brasília, dezenove horas Musicar o pensamento Entender o pensamento E curtir o pensamento Isso é coisa de pomer, é Coletivo Itapera Lampião, Pau de Arara Conectivo, corrosivo, não vai parar Coletivo Itapera Candil Conectivo, criativo, não vai parar Bom, eu cheguei ao Brasil Porque sempre, desde a Argentina, eu tinha a iniciativa De descobrir outros ritmos Conhecer outras culturas E a percussão, eu acho que foi o fundamental Que me trouxe aqui a Brasil O coletivo Itapera foi muito louco, muito louco, muito doido, como se fala aqui Um amigo de Cati Me apresentaram, nasce em um bar Tiño, Tiño Santos Nos conhecemos em um bar Estava tocando O que foi o que eu sei, tá? O que eu sei, tá? Eu sou o Piá, de 15 anos de idade Conheci uma galerinha Montou uma banda de baile Ficaram por cinco anos, sendo felizes, tocando E aprendendo um com o outro E com o público Com a... Escutiava as músicas do rádio Ouvia, gravava no gravador de Philips De teclado E aí aprendeu algumas coisas Pegou, comprou uma revistinha Vigú Que é violão e guitarra, uma revistinha que existia na época E começou a tirar as músicas no violão Pra poder aprender E se integrar mais com o universo da música, né? Eu me lembro do balanço, né? Do... Da relação... É... Rítmica Junto com a poesia também, né? A gente... Cresceu um universo muito popular, né? Pensa mais Através da história do homem Já se pode entender Que o tempo que se permanece ativo E querendo aprender Repercute até o infinito E vira energia Como qualquer pessoa da nossa região, assim Que... Então a música tem muitas funções, né? Então eu fui impactado pela música Principalmente quando eu era muito pequeno Em função dela ser rítmica, né? Então eu gostava muito Independente do gênero que fosse Eu tinha o balanço Da vazio que acabou se o verão Do toliça do Valdir Qual que é a música que era boa? Ainda é hoje Gosto muito de música Eu sou um leonino de... Chegando nos 52 anos de idade Chato pra caramba Porque... Leonino é assim, né? Meio chato É... Às vezes esqueci o centro das atenções Mas ao mesmo tempo Eu também sou um cara De bom coração Sou um cara Que no momento que eu não estou fazendo arte A minha maior diversão é estar em casa Gosto muito de estar em casa De curtir minha família De curtir minha esposa Minha filha e tal Eu acho que eu sou um... Primeiramente um cabeludo Apaixonado pela música Que gosta de... De contemplar o silêncio também Às vezes Cheio de defeitos E pretensões E sou um rapaz, né? Um rapaz latino-americano Nesse momento Sem dinheiro no bolso também Porque é até bem complicado A música É a minha vida É a minha vida Tenho 43 anos E toda a minha vida Desde o meu ente Desde a minha mãe E a minha mãe Era professora de música E... Creo que nasci com a música É tudo É o alimento E toda a minha inspiração É... É o meu... Me chanto Ou seja, lágrimas Pesares, riqueza Tudo para mim A música A vida vai nos tornando... Me dando experiência Pela nossa observação Do cotidiano Ou do jeito que a gente encara o mundo Muitas transformações ocorrem, né? Isso não é novidade Mas eu estou falando do Tinho Esse piato de 15 anos Que não consegue envelhecer Porque a música não deixa Eu me lembro de uma musiquinha Que minha mãe cantava comigo Que eu canto com o meu filho Que é Serra que Serra Serra que Serra Serra que Serra Matinho da Guerra Então tem um jogo rítmico Que tem essa conversa dos sons, né? E é isso que é muito louco É isso que move todo mundo, né? Não fui só eu que me apaixonei por essa... Esse jogo que é a música, né? Para muitas línguas, né? O tocar, o play, o tocar é jogar, né? O que que eu fiz Eu nasci Eu acho que eu ajudei a... A fermentar algumas coisas no planeta, né? Tipo Plantar, colher Comer, cozinhar Tocar, deitar, dormir Fazer a renovação do... Do CA2, fala? O gás carbônico Eu renovei Eu participo do planeta nesse ciclo, né? Porque eu também sou uma matéria orgânica Além de tudo E eu continuo fazendo isso Talvez quando eu morrer eu possa, sei lá Virar uma plantinha Eu me considero um cara mais ou menos Assim Dividido Artista Sérgio Negrão Seria mais ou menos assim Uma fatia menor, né? Porque A gente tem menos tempo pra ser Então aqui é artista E aqui é Sérgio Negrão Mas É necessidade do tempo É necessidade da história A gente planeja uma coisa durante muito tempo E quando Pra que não A gente possa Por exemplo, né? Nosso caso de planejou Durante muito tempo Eu e minha esposa 14 anos até Não, agora a gente vai engravidar, né? Então é É uma gravidez planejada, né? Pra ter uma hora boa, né? E quando Alguns meses depois Da gravidez ter começado A gente descobriu que não seria uma hora boa, né? Seria a pior hora de todas Da nossa história, né? Então Foi dentro desse contexto, né? Que aconteceu Mas Como há Todo esse cenário de morte Ao redor do mundo Dentro da nossa casa O cenário foi de vida Então essa foi a coisa que aconteceu Então essa relação que Teve pra nós É muito doido, né? A gente filosofa sobre isso Todos os dias dentro da nossa casa E eu acho que é disso que é feito a vida A gente aprender com Com o mundo louco Com esse universo Que a gente faz parte Por ser Por estar vivo, né? E evoluir sempre A gente tem a liberdade de fazer esse trabalho autoral De cantar as músicas autorais Dos nossos amigos Dos nossos companheiros Os meus parceiros Você que eu vi crescer O Peter que eu vi aí Há tantos anos atrás O cara fazendo música ali Com o Alho Poró Enfim Todos os artistas O Tinho Baita gaúcho Baita músico Em termos de criação Em termos de De tocar E tudo E tudo Enfim Coletivo Tapera Eu acho que é um trabalho Que deu muito certo Está dando muito certo E eu sempre costumo falar Eu comecei com a história Vida longa ao coletivo E a vida longa ao coletivo Para mim hoje O coletivo Tapera É isso aqui A unção Do tempero Com todos os Ingredientes Todos os acordes A música De melhor qualidade Feito sem pressa Feito com muito amor E com muita verdade E com veracidade Que eu acho que é assim Que funciona Eu acho que seria muito interessante Se todas as pessoas Ao invés de serem enterradas Num caixão Numa caixa de madeira Fossem Fossem enterradas Livremente Talvez Talvez a gente Elimine algumas coisas Tóxicas Para a natureza Até porque a gente Consome coisas tóxicas Só que se a gente Conseguir Achar uma maneira Biológica e natural De fazer com que a gente Seja enterrado Na areia livre E isso Sei lá Se torna uma árvore Que louco seria A gente está procurando Tantas Tantas explicações Inclusive nesse momento Que é muito triste Tantas maneiras E fugas Para tentar abrir Mais espaços De concreto Para enterrar Os nossos mortos A gente poderia estar Criando florestas Eu espero ser uma floresta A música é uma energia Que ela se expande Tá? Meu Deus Mas a resposta é muito longa Uma palavra Uma só Esperança O que é uma lua é uma lua Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto